Salve família Liberdade! Começando mais um Caderno de Serviços e eu já peço para você deixar o seu like porque nós estamos iniciando um quadro novo aqui no Caderno de Serviços sobre trânsito. Vamos falar sobre segurança de trânsito, sinalização, enfim, seja você pedestre ou condutor, vai ser muito importante para que você fique por dentro do que está acontecendo, as novidades, inclusive, regulamentações. Tudo isso você vai acompanhar no Caderno de Serviços e é por isso que a gente está trazendo... Olha, o cachê é caro, mas vale a pena. Palestrante, consultor, especialista em trânsito, além de ser uma figura humana sensacional, Alberto Peixoto. Bem-vindo à Liberdade, agora do lado de cá, né? Ao invés de ser entrevistado, agora também trazendo as informações para o nosso querido público da TV Liberdade. Coisa boa. Obrigado, Tony, obrigado a todos que assistem a TV Liberdade. Que quadro bacana, né? Fico feliz, fico feliz pelo convite. O cachê só em estar aqui já é uma maravilha, nada de caro, porque é isso. O que vale é a gente passar informação, informação de qualidade. E nada melhor do que na TV Liberdade, né, Tony? Isso, até rimou. Agora vou acrescentar o poeta também. Pois é. E a gente começa falando sobre o que, Alberto? Hoje a gente vai falar sobre sinalização, a placa parada obrigatória, Tony. E a gente vê aí todos os dias acidentes e mais acidentes em cruzamentos, onde existe esse tipo de sinalização. Então, assim, às vezes a gente não dá muita importância àquela placa. Mas a pare já diz tudo. Parada obrigatória. Mas, infelizmente, ainda tem condutores que não respeitam essa sinalização. Às vezes tem a placa e você vê até o outro veículo vindo. Dá tempo. E aí, muitas vezes, não dá. E aí eu faço até uma pergunta para quem está nos assistindo, né, para que a gente faça uma reflexão. Qual a diferença entre o sinal vermelho do semáforo e a placa de parada obrigatória? Boa. E aí eu vou responder. A única diferença é que um acende no momento em que você tem que parar, que é a luz vermelha, e a parada obrigatória já está vermelha o tempo todo. Ou seja, obrigatoriamente você tem que parar. Existem estudos para se colocar essas placas em determinados cruzamentos. E esses estudos, eles demonstram que há um risco muito grande em determinado cruzamento. Então, por isso que existe essa placa de parada obrigatória. E você, condutor, só precisa fazer a sua parte. Parar. Os acidentes estão aí, os sinistros de trânsito estão acontecendo. É como a gente está vendo na imagem agora aí, né, Alberto? Como você pesquisou. Perfeito. Essa imagem aí mostra exatamente, não parou, enfim. E a preocupação é justamente essa, Tony. Como nós vimos na imagem aí, é por conta do desrespeito a essa sinalização que acontecem os graves acidentes de trânsito. Então, aí, condutor, ficar ligado na sinalização de trânsito, vamos obedecer que todo mundo consegue ir e vir sem maiores problemas. Exato. E aí, ó, eu gosto sempre de ressaltar nessas questões. A gente tem o novo trânsito, né, com a Edira Soares, nossa grande amiga Edira Soares, permanecendo aí em temporadas com o novo trânsito. Mas, é, não é uma questão, ah, será que se eu não parar vou ser multado, vou ser multado? Não se preocupe com multa, não. É, todo condutor, ele deve se preocupar em respeitar a sinalização para evitar os acidentes, né? Exato. E hoje, nós chamamos agora de sinistros de trânsito. Então, assim, quando a gente fala de multa, eu não gosto nem muito de falar com relação à multa. É. A gente precisa pensar nas consequências dessa desobediência. Não só para sinalização de parada obrigatória, como qualquer sinalização que existe nas vias da cidade. E para complementar, Tony, pode ser que alguém pergunte assim, e se naquele cruzamento não tiver placa nenhuma? De quem é a preferência? Opa, boa, né? Boa. E aí, a preferência é de quem vem à direita. Mas, para a direção defensiva, em todo cruzamento, com sinalização ou sem sinalização, reduza sempre a velocidade. Troque a sua preferência pela sua segurança. Perfeito. É isso. E aí, a gente já começa... Ó, a gente não vai nem falar que há quantos pontos, multa, não sei o quê. Não, não é isso. A questão é tirar a sua dúvida quanto. Eu diminuo... Na placa pare. Tem a placa lá. O veículo está distante. Eu acho que dá para passar. Se eu só acelerar ou diminuir. Não. Na placa pare. Pare. Não, estaria escrito lá, né? É. Olhe, atenção e siga. É. Mas não. É pare. Tem que parar. Independente de vir veículo ou não. Parada é obrigatória. Até porque a gente tem que contar também. E isso não é só na região onde a gente mora. Isso vale para o mundo inteiro. Porque os sinistros acontecem no mundo inteiro. Por desobediência, né? A sinalização, enfim, imprudência. Mas você ter essa consciência de que você fazendo o certo, além de dar o exemplo para os demais condutores, além de dar o exemplo para aqueles que levam seus filhos dentro do veículo, dar o bom exemplo àquelas pessoas, você está salvando a sua vida e a vida de terceiros. É isso aí. E assim a gente complementa essa semana com esse quadro arretado. E aí, bom, toda sexta-feira a gente vai trazer informações aqui para você. Vídeos, trechos informativos sobre segurança, sobre comportamento no trânsito também, com o nosso especialista em trânsito, Alberto Peixoto. Uma satisfação grande mais uma vez, Alberto. Deixa eu cumprimentar você, meu querido amigo. Sucesso sempre para nós. TV Liberdade, a ele está muito feliz em tê-lo nessa família. Felicidade é toda nossa em compartilhar informações com todo esse público aí bonito da nossa TV Liberdade. É isso aí. O caderno de serviço fica por aqui. A gente volta segunda-feira. Você sabe sempre, uma e meia da tarde, trazendo informações importantes para você. Deixa seu like já nesse vídeo. Está chegando agora? Quer saber mais? Quais são os outros quadros? Tem aí a nossa playlist. E aí você faz a inscrição no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tem o paderno de serviço e tem uma programação maravilhosa ao vivo também aqui no YouTube. E também no Araplay, que também somos canal de TV por meio da plataforma Araplay, plataforma distribuída pela Aratelecom. Então, é isso. TV Liberdade, a ele, a TV que respeita você e o trânsito. Muito bom. TV Liberdade, a ele, a TV que respeita você. Toninho vai ficar off. Vida que segue. Sempre. Valeu. E aí Obrigado.